Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estamos de volta aqui em Suicide Guy E hoje vamos ver qual é o próximo sonho que nós teremos, esse aqui é o do portal, vamos lá E vamos descobrir o que a gente vai fazer galera, vamos ver como é que vai ser E beleza, primeira coisa, chuta o rádio, bicuda no rádio, odeio rádio, chuta o rádio, bicuda E vamos lá, pega a arma do portal, peguei você, beleza, peguei, peraí tem um Peguei a minha estatua aqui e vamos lá Dá pra me amassar, é isso aí, dá pra mim me ver? Hã? Eu não tenho cabeça? Deixa eu ver onde que eu posso ir Cara, como é que eu faço as coisas aqui? Cara, como é que eu posso fazer alguma coisa aqui? Peraí galera, peraí Será que eu tenho que matar com a arma do portal? Nossa senhora! Acho que eu fiz o que eu precisava fazer Acho que eu fiz o que eu precisava fazer Eu não sei o que eu fiz Mas eu voei, isso aí significa isso aí Essa foi a fase do portal, vamos lá, essa aqui é a fase do que? Fase da charada, parece o cubim do mar Vamos lá galera, vamos lá Deixa eu ver, chuta o rádio Vamos aqui a caverichas Vamos aqui um cubichus Opa, cubichus Olha, dá pra jogar ele Não sei pra que que serve, dá pra pular? Não dá Tá ali escrito se eu pular eu morro Então pule e morre Não morre, né? Não morre, né? Fina mãe Será que eu preciso desses cubos aqui então? Ah, entendi, peraí Cubo fica parado, olha só Daí agora é só a gente fazer isso aqui, ó Olha só, é intuitivo Pou Não, não, sobe Pula e vai E sobe Ah não, eu preciso dos cubos Vem cubo Vem cubo, senhor Senhor cubo, venha Aí Pula aqui Meu singelo Jesus Vai Aí, consegui, beleza Temos aqui uma planta Você vai me morder? Me morde, filha Não morde, né? Vamos lá, deixa eu ver Pula aqui Pula 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 Que agilidade, ó Pula Pula de novo Cara, como é que eu vou fazer essa parte aqui, hein? Será que eu tinha que ter pego o cubo? É, tinha que ter pego o cubo Isso aqui não dá pra pegar Deixa eu ver se consigo pegar o cubo então Pega aqui, venha Senhor cubo Será que se eu deixar você mais perto? Sim, eu consigo Acho que eu consigo, né? Venha cubitos Senhor cubo, por favor Me ajude Como é que eu vou subir? Será que eu preciso do outro cubo? Ai, ferrou Fiz merda, hein, galera Quer ver? Deixa eu ver Ou se eu tinha que passar aqui Vamos ver até aproveitar Aproveitar Vamos ver ali Vem aqui Aqui Porque eu quero saber que é isso aqui Vai que eu tô fazendo coisa errada Ah não, tinha umas estatuetitas aqui Beleza Estatueta Vem aí, moleque Beleza Coloquei o cubo ali E vamos ver se a gente consegue levar esse aí com a gente Consegui Que cagada, galera Ô Curo o player aqui Tá numa insanidade mental, velho Ô, pula aqui Pula aqui Não consigo pegar esse aqui Eita Eita caramba Tacuzão Tá difícil Pula aqui Pula aqui Vamos levar só esse aqui Acho que esse aqui a gente consegue Vai Opa Pula 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 Ahn Coloquei o cubo Vamos lá de novo Vamos lá de novo agora Vai Ahn Pula 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 aqui Opa Pula Ih, beleza Beleza Pega o cubo Cubo Solta o cubo Não, não Cubo não é pra isso, né Cogumelo mais cubo Cogumelo mais... Ah tá, cogumelo mais o cubo Ok Cogumelos Cogumelos Fique aqui Cubo Fique aqui Que isso, véi Ô Que isso, meu irmão Ah tá Que louco, véi Uh Bem doido Mas vamos ver agora Ahn Tem um cogumelo ali embaixo Temos um cubo lá Deixa eu ver A fase do Mario Esse aqui, véi Ufa senhora Não vai precisar de um cubo? Pera aí Temos um cubo ali em cima Vamos pegar o cubão? Pegar o cubão Que só faz que tá mais longo Que a do portal Do portal Eu só fiquei pensando O que eu deveria fazer E caguei Que eu consegui acertar Eu só Tô uma pancada forte Bastante pra morrer, galera Vai, pluguei Uh Pula Hum Tem isso aqui pra pegar também? Não Vamos lá Pula E vamos ver Hum É aqui que a gente precisa chegar? Vamos pegar o cogumelo Que aqui é a fase do Mario Se precisa do cogumelo Pra ficar maior é Mario, véi Não tem nem discussão Ah não Aqui precisa de cubo Pra mais cubo Hum Tem mais cubo? Chuto o rádio Eu vou tentar usar o cogumelo Vai Vem, cogo Subi Eu não consigo subir aqui Por que, véi? Tá, ok Então eu vou precisar de cubo Pra pegar cubo Ah não Consegui Aí, beleza Aí, ó só Aí, ó só E eu consegui Agora vamos subir aqui, né Levar os cubos Deixa você aqui Deixa eu pegar o outro já Venha, moleque Se eu vou ter que pegar o cogumelo Também acredito Eu Vou deixar o cubo aqui, vai Pegar o cogumelo Cogumelo, senhor Cogu Senhor Cogu Pula, Cogu Aí, senhor Cogu Pulou Soltou E vamos lá Deixa eu ver Hum Rádio Chuto o rádio Não consigo olhar o rádio Chutar Vamos entrar aqui Será que eu entro aqui já? Vamos dar uma olhada rapidão antes Hum Pulou aqui Tá, aqui a gente vai precisar do cogumelo Cubo E aqui tá uma ventania Que senhor, né Que não dá, véi Muito forte a ventania Nós vamos ver Hum Esse aqui ali eu vou precisar de cubos Cara, eu vou pular aqui antes, vai Pulei E aí Hum Ah, vou precisar de três cubos pra vir Ok, ok Então vamos ver como é que eu já consegui os três cubos pra vir, galera Só tenho um Dois Vamos lá Jogar aqui Pega você e traz aqui pra baixo Pula Um Temos um Falta Falta dois Porque a gente vai pegar o outro lá em cima Mas falta dois Pula aqui, sobe Vai, curo Fase do cogumelo do sol, véi Meu Deus Vamos ver Hum Aqui Hum Pega você A gente precisa de mais um cubo, cara O problema é Como é que eu vou conseguir mais um cubo? Desce aqui Hum Acho que eu não preciso de mais cubo não, hein Vamos ver Acho que eu não preciso de mais cubo não Peraí Esse cubo aqui tá meio errado Não, que cubo mais o que? Eu só preciso de dois, véi Pra quê? Olha lá Aê Consegui Consegui de cagada, véi Ô Tá tirando Vamos ver Tem mais alguma? Tem mais alguma? Espero que tenha Porque, meu Deus Vamos lá Isso aqui é o que? Do farol Vamos lá do farol Vai Fase do farol Fui na fase do cogumelo do sol ali do Mario E agora fase do farol Fase do farol Primeira coisa Chuto rádio Chuto rádio E vamos lá Tem um livro Tem uma lâmpada Tô iluminando aqui meu caminho Tem como virar isso aqui? Temos Peraí Ah Ah Solta aqui Pega a estátua, né? Isso tá vindo um barco, né? Hum Como é que eu posso fazer isso aqui, cara? Tá ali É pra iluminar, né? Que eu saiba tá iluminando Deixa eu ir me ver Rádio Mob duque Temos um banquinho E só isso Eu vou precisar Que o barco me Ah Eu preciso cutucar A baleia, galera Vamos ver como é que cutuca a baleia Vamos ver Tenho certeza que é assim Curo Como é que eu vou Chamar a atenção dessa baleia, cara? Não consigo girar o negócio? Nossa senhora Vamos ver E Como é que Mexe Ah, tá Precisava da lâmpada Vamos tentar tirar uma pinta dessa baleia Olha essa baleia, velho Oh Baleiona E vamos lá Vamos colocar essa lâmpada aqui no farol É que eu precisava colocar a lâmpada? Aí, beleza Vixe, galera Vai Se liga Se liga Crachou Crachou Beleza Beleza, galera Novamente aqui E a Lama o abdique Vamos lá Pegar essa lâmpada Arranca a luz Bota aqui E tá ligado, né? Vamos virar pra baleia? Claro Olha o tamanho dessa coisa, velho Olha o tamanho dessa coisa, velho Não é possível Vamos girar aqui, ó Ih, ela tá nervosa, viu? Ih Tô vendo já Caramba, tá vindo Olha a baleia vindo, velho Cadê? Cadê? Cadê a baleia? A baleia afundou, hein? Apontar pro barco lá? Apontei pro barco E aí? Cadê a baleia? Chuta o rádio Baleia, Iuda Where are you? Hum, será que agora eu tenho que apagar? Apaguei Não sei, galera A baleia foi embora ou é? Ela foi pro outro lado Hum Baleia, baleia Vem até mim Vou te incomodar até eu tá mortinho Senhora, vai Coloca aqui Filha da mãe Vai, vai, vai lâmpada Vai, lâmpada Vai botar fogo na baleia Vai, gira, 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 gira Ela tá ficando nervosa, hein, guys Cara, o tamanho dessa baleia é ridículo, velho E ela passou por baixo Ela vai pra onde agora? Ih Tá porra Tá nervosa, velho Gira no olho, gira no olho Meu, que baleia gigante, velho Mob Dick A baleia gigantesca Ela vai vir, hein Vai vir? Baleia branca Tá vindo, hein, filho Olha o tamanho dessa baleia, velho E eu, não Eu tenho medo de mar Tá me dando uma aflição essa coisa aqui Filha da mãe Que susto Venha Venha, né, nós Meu Deus, o tamanho dessa baleia, meu irmão Vai, Mob Duques A baleia gigante Mob Dick Senhor Senhor, salva minha alma, senhor Perdoa minha alma Perdoa minha alma, senhor Perdoa minha alma, senhor Ah, peraí Já sei Não Minha lâmpada No zóio No zóio dela Ih, agora ficou nervosa Senhor, me ajuda, senhor Vai me matar essa baleia, senhor Me mata logo Não fica brincando com a minha vida, não Ela atravessa as pedras Que isso A baleia vai engolir E ela tá vindo Uhul A baleia gigante me matou Morreu Caramba, galera Enfrentamos Mob Dick E morremos Porque ela ficou nervosa Qual que é o próximo aqui? O que é isso? É uma torre de castelo Mas, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Deixa o seu like aí Pela minha aflição Que tem a Marte e a baleia E crashou de novo o jogo Não é possível Esse jogo crasha demais Mas, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Pra baleia Se inscreve pela Mob Dick Que é isso aí, galera Coro falando E eu vou vazar Tchau 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 Tchau